E aí galera, eu sou Rodrigo Santana, carioca, e estou com o fone de ouvido Enker Soundcore Live P3i para fazer aquele clássico teste de cancelamento de ruído para chamadas, tá? O som captado no momento é do microfone Zoom H1 e da câmera da Sony que está me filmando ali no momento. E a partir desse momento, o som captado vai ser o som do fone de ouvido Enker Soundcore. Lembrando, o motor do carro está ligado. Estou pertinho do motor, tem carro passando na rua. Eu não sei ainda como que está, né? Espero que ele passe no nosso teste aí de qualidade. Eu sei que é um pouco exagerado, mas a intenção aqui é realmente, de repente o cara é mecânico ou alguma coisa assim, e trabalha com máquinas e quer atender o cliente dele. Então eu faço esse teste meio absurdo aqui para vocês. E agora testando o microfone do fone de ouvido Enker Soundcore Live P3i em um ambiente silencioso, onde o processamento de áudio vai ser menor. Galera, se inscreva no canal, dê seu like, em breve análise completa. Um abraço e até a próxima.